Meu amor, hoje, diante da nossa família e amigos, assinamos o contrato da alma e do coração, porque é de alma e coração que te amo. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Obrigado por me amarres do jeito em que eu sou. É mesmo extraordinário quando conhecemos alguém com quem podemos dividir nossa alma. Obrigado por me mostrar o que realmente significa o amor. Será um prazer partilhar a vida contigo. Eu te encontrei e hoje eu sou mais feliz por isso. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.